E aí Obrigado. 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 Oi, boa tarde. Tudo bem? Meu nome é João Pedro, sou consultor dos benefícios da Clara. Eu falo com a Ana. Oi Ana, hoje eu vejo aqui que você tá cadastrado na Clara há um tempo, e devido a isso eu tô disponibilizando benefícios pra você. Você utiliza o seu chifre...